Esse aqui talvez seja um dos vídeos com a resposta mais rápida que eu posto pra vocês, que... Qual que é o melhor, né? O 9800X3D ou o 7800X3D? É muito fácil, né? É o 9800X3D porque o número é mais alto, certo? É tudo X3D, a mesma coisa, é tudo Ryzen, os dois é Ryzen 7, óbvio que o 9800X3D é melhor. Obrigado, de nada, é isso aí. Muito obrigado! Não, 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 deixa eu ficar aí, fica aí. Não, não, não é assim, não é assim que funciona. Alô! Eu sei que seria muito mais simples, mas nem sempre é essa a resposta. Por isso que eu trouxe pra vocês hoje o comparativo do Ryzen 7 9800X3D e do Ryzen 7 7800X3D, porque além das diferenças de números e nas caixas, tem várias outras que estão ocultas. Pois é, não parece ser muito diferente os dois processadores, os dois suportam o mesmo socket, os dois são DDR5, os dois estão na plataforma M5, os dois tem implemente de cache 3D, mas a performance não é o que você está esperando. Ih, rapaz... E como eu disse, as diferenças já começam na caixa. Eu não estou falando aqui dessa parte de marketing bonitinho, é que se você olhar aqui de lado, um processador é um pouquinho mais fortinho do que o outro. A caixa do 7800X3D é maior do que a do 9800X3D, e isso é por um bom motivo, né? A QMD queria gastar mais com... com embalagem. Sim, os dois processadores vêm sem o cooler box. Oi! Comenta aí quem achou que ia sair um cooler box aí. Mas sim, os dois processadores vêm sem cooler box, você vai precisar comprar para os dois, por isso que não é citado, por exemplo, no review do 9800X3D. Mas, além de ter uma caixa pior do que a do 7800X3D, que... Essa daqui é uma caixa rígida, isso aqui é uma caixa que não para nem pé. A verdade é que os processadores não têm tantas diferenças assim. Eu falei para vocês que ela vai muito além da embalagem, porque é realmente isso que acontece. Os dois processadores possuem as mesmas tecnologias, os dois são processadores com empilhamento de cache 3D. E a forma mais simples de explicar é uma tecnologia alienígena que a AMD coloca nos processadores que dá mais performance em jogos. Não é exatamente a correta, né? Não é essa a explicação correta. Mas a verdade é que o empilhamento de cache 3D é uma coisa que você não precisa entender a fundo. É só que a AMD conseguiu uma forma de colocar mais cache nos processadores que é aquela memória que fica mais próxima dos núcleos e que consegue transitar mais rapidamente. E com isso você consegue mais performance. Também não foi melhor, mas já melhor do que uma tecnologia alienígena. E no 7800X3D é a mesma da primeira geração, do 5800X3D, que foi a primeira geração dos processadores com empilhamento de cache, enquanto que nos Ryzen 9000, no 9800X3D, eles carregam a segunda geração desse empilhamento de cache 3D. O que ele faz é fundamentalmente a mesma coisa, mas a forma como ele faz é um pouco diferente. A AMD mudou a estrutura e agora o empilhamento de cache 3D fica embaixo dos núcleos, o que facilita principalmente na hora da dissipação de calor, o que permitiu que esse processador tenha um clock mais alto, principalmente um clock base mais alto do que os processadores da geração anterior. E isso também permite uma melhor dissipação térmica, o que ajuda, afinal essa era uma limitação e por isso os processadores tinham um limite máximo de temperatura menor. A temperatura máxima de operação do 7800X3D é menor do que o do 9800X3D. E isso tem um impacto na hora de você utilizar o processador, afinal os processadores modernos eles trabalham com boost com algumas limitações. Por exemplo, se você está com o processador e ele está rodando um talo lá, e de repente ele chega perto da temperatura máxima e fala, opa, vou ter que desacelerar aqui galera, não vai dar. Esse processador consegue sustentar um clock mais alto por mais tempo. Mas é claro, o foco desses processadores sempre foi jogos. Por quê? Porque eles trazem uma performance maior em jogos. Em aplicações profissionais, eu pelo menos não tenho notícia de uma quantidade muito grande de aplicações que possa se beneficiar de um empilhamento de cache 3D ou de uma quantidade de cache muito maior. Porque, afinal, se soma o cache, por isso que esses processadores têm uma quantidade de cache maior do que as suas contrapartes sem o empilhamento de cache 3D. Aliás, se vocês querem entender esses processadores, é muito simples. O 7800X3D é um Ryzen 7 7700X com empilhamento de cache 3D, inclusive ele tem algumas limitações, porque o empilhamento de cache 3D na primeira geração não deixava você ter um clock mais alto, você precisava limitar de alguma forma para não atingir essa temperatura máxima. Enquanto que no 9800X3D a gente tem um 9700X com um TDP mais alto. É bom lembrar que o 9700X tem um TDP de 65 watts, apesar de ser possível o 105, aqui ele tem 120 watts, então a gente tem uma margenzinha ali também para o empilhamento de cache 3D. Só que nessa segunda geração, com esses avanços, a gente consegue atingir um clock e uma temperatura de operação mais elevada. Então, no caso da segunda geração, a evolução mais visível, por conta da estrutura do cache, é que agora você não tem mais aquela escolha de ai, mas o 7800X3D perto do 7700X perde em aplicações profissionais. Tudo isso para dizer que, na verdade, no fim do dia, esses processadores acabam sendo os processadores comprados por quem quer a maior performance em jogos, até porque eles custam bem menos do que os processadores com mais cores e threads, e mesmo os que têm essa tecnologia, pelo menos até os Ryzen 7000, não eram a melhor escolha, eles eram só o melhor equilíbrio. Mas, eu tenho certeza que vocês querem saber se compensa ou não codar em jogos. E é por isso que a gente testou aqui em jogos. Nice! A gente mudou um pouco a plataforma de teste, a gente testou aqui, os dois são processadores AM5, os dois têm suporte à memória DDR5, então você não consegue utilizar na sua placa-mãe AM4 e nem com memórias DDR4, você vai precisar montar a plataforma toda nova. Mas é importante dizer que você não precisa de uma X870 ou de uma B850 para você conseguir utilizar o Ryzen 9000. Você consegue utilizar ele nas placas-mãe B650, X670 e vice-versa. Então, eles são compatíveis entre as diferentes gerações de placa-mãe, se é que a gente pode chamar assim. Afinal, são gerações diferentes, mas, na verdade, esses processadores utilizam o mesmo socket. E, em relação à memória, também não mudou muita coisa. Então, o suporte à memória continua igual. A gente não tem um suporte à memória muito mais rápida, porque a controladora é basicamente a mesma. E, apesar de ser possível, tecnicamente, você trabalhar memórias mais rápidas, não dá para esperar uma diferença muito grande. Para os testes aqui, a gente utilizou as nossas bancadas, uma B650E Aoros Master e uma X870. As memórias utilizadas foram as Kingston Fury Renegade e as memórias que foram enviadas pela AMD. As duas estão com o clock igual, tá? 6.000 megatransers por segundo. A diferença é que tem Expo em uma e não tem na outra. E, no fim do dia, a gente já testou e não faz diferença nenhuma mais. A gente vai ser transparente e mostrar para vocês o que a gente, de fato, usou. Para o armazenamento, nós utilizamos o Kingston Fury Renegade de 4TB. Para a refrigeração, é um X360 Water Force, um watercooler de 360 milímetros. E a fonte é uma V850 V2, de 850 watts. A placa de vídeo utilizada é uma RTX 4090 Founders Edition. Sempre reforço que você não precisa de uma placa de vídeo dessa para usar esses processadores. Mas é aqui onde a gente consegue encontrar a performance máxima sem ter uma placa de vídeo limitando. Então, a gente sempre vai procurar a placa de vídeo mais poderosa para mostrar a performance só do processador. Mas a gente também mostra alguns cenários onde a sua placa de vídeo pode ser o limitador. Então, se você comprar um processador muito forte e a sua placa de vídeo não der conta de empurrar mais frames, você vai ver o que vai acabar acontecendo. E a gente falou muito de jogos, mas eu vou começar pelo Blender. Pelo amor de... O Blender, que é um software de renderização profissional. Então, é um processador que você pode usar para trabalho também. Mas qual é a diferença de performance? Bom, aqui a gente vê um avanço importante. Por exemplo, o 9800X3D terminou a renderização em 1 minuto e 41 contra 2 minutos e 11 do 7800X3D. E isso é o avanço que eu já comentei com vocês. É justamente você poder trabalhar com o clock mais alto. Faz diferença, principalmente nesses casos e principalmente no clock base. A gente tem um clock base bem mais alto, 500 MHz mais rápido do que na geração anterior, ou mais alto, no caso. E isso permite que o processador trabalhe com vários núcleos com o clock mais alto, que é a situação que normalmente vai acontecer. É difícil você chegar a uma situação que você vai trabalhar com um ou dois núcleos. O ganho aqui, nesse caso, foi de 30% de performance. O consumo, a gente está medindo o consumo do CPU aqui. Depois a gente vai mostrar o consumo total do sistema. Mas aqui, medindo, o 7800X3D consumiu ali 170 watts contra 265 watts do 9800X3D. Então, apesar de a gente ter um ganho de 30% na performance, a gente também tem um consumo um pouco maior ali por parte do 9800X3D. Então, aqui no Blender, a gente teve um consumo ali 36% maior. Então, a eficiência ficou bem próxima ali do que a gente teve de ganho de performance e de consumo. Vai ficando pior. Partindo agora para o Cinebench, no modo multi-thread, ou seja, com vários núcleos aqui, a gente tem o 9800X3D fazendo 9.063 pontos, enquanto que o 7800X3D faz 7.190. A gente tem um ganho ali de 21% de performance no multi-thread. Em relação ao consumo, a gente, de novo, 165 watts no 7800X3D e 265 watts no 9800X3D. Então, a gente tem um consumo ali 38% maior. Partindo agora para o Cinebench R20 Single. Aqui, o 9800X3D fez 813 pontos contra 710. Então, a gente tem um ganho ali de 13%. Foi um avanço bem interessante ali no single, considerando que a gente teve aumento só de 200 MHz. Tem o ganho também, obviamente, de geração, de uma geração para outra, né, da mudança de litografia. A gente está falando de 7 nanômetros para 4 nanômetros. E, de novo, o consumo não ficou muito longe, né? A gente teve um ganho proporcional ali. Então, a eficiência foi boa, né? Fez mais pontos consumindo basicamente a mesma coisa proporcionalmente. No Cinebench R24, uma versão mais atual, um teste mais prolongado, que a gente estressa mais o CPU, aqui o 7800X3D fez 1110 pontos contra 1371 pontos do 9800X3D. Então, a gente tem, de novo, ali um ganho de 19%. Já em relação ao consumo, a gente conseguiu 38% mais para conseguir fazer esses 19%. Então, né? Nem tudo é alegria. No teste em single, aqui no Cinebench R24, o 9800X3D fez 134 pontos, 20 pontos a mais, 15% mais performance. Já no consumo, 105 contra 125 watts, 16% mais consumo. Agora sim, finalmente chegamos nos jogos. Aqui no Plague Tale Requiem, o 9800X3D começou... Perdendo. Pois é, ele começou perdendo. Ele fez 231 de média, 161 de mínima, contra 237 de média e 159 de mínima do 9800X3D. Então, são só 3%, está dentro da margem de erro, mas é uma performance um pouco menor. Pelo menos ele ganhou 1% na mínima. Também é... Também está dentro da margem de erro. Relaxa. Será? Avatar Frontiers of Pandora, 217 de média para o 9800X3D, 151 de mínima. A média ficou igual do 9800X3D, que fez 218, mas a mínima, 142 do 7800X3D, o que representa um ganho de 6% na mínima. Ou seja, mesmo em cenários onde parece que não dá para ganhar mais, pode ser por limitação do jogo, da engine mesmo, ou do próprio conjunto, ainda dá para ganhar um pouco mais de estabilidade. Black Myth Wukong também é um bom exemplo. Eu falei para vocês que, às vezes, mesmo você utilizando uma GPU forte, ela pode ser limitadora ou você utilizando uma GPU fraca. Nesse caso, é uma GPU forte, mas o jogo realmente é bastante exigente. A gente tem uma média de performance muito parecida entre todos os postadores que a gente testa aqui e foi igual com o 9800X3D e o 7800X3D. A média foi de 156 e 159 para os dois, com o 159 ficando para o 7800X3D e a mínima, 121 e 123. A diferença é só de 2% dentro da margem de erro, ou seja, um empate técnico. E sim, caso vocês estejam se perguntando, era esperado pela própria AMD que, em alguns casos, o 9800X3D tivesse a mesma performance ou uma performance pior do que o 7800X3D. Como no caso do Call of Duty Modern Warfare 3. Aqui, o 9800X3D ficou atrás, média de 300, 174 contra 392 do seu antecessor, mas a mínima foi bem melhor, 252 contra 222. Eu sei o que você está pensando, mas na média, a média é o FPS mais alto que você sustenta, mas o FPS mais baixo que você sustenta também é importante. Os momentos de queda são aqueles que geram aquelas instabilidades no seu gameplay, onde diminui a fluidez e a fluidez é importante. Nesse caso, eu consideraria uma vitória, mas tecnicamente, o 9800X3D perdeu nas médias, que é o que a galera considera mais importante, para mim, foi um avanço importante na mínima, porque a gente está falando aqui de 5% de diferença só, na média, mas a gente está falando de um ganho ali de 12% na mínima. Então, eu acho que foi mais interessante esse ganho do que o que ele perdeu em relação à geração anterior. Eu trocaria. 5% de média por 12% de mínimo. Eu também. Mas quer falar de jogo competitivo? Vamos falar do Counter-Strike 2. Aqui a gente tem o 9800X3D na frente, com média de 714, mínima de 265, contra a média de 669 e mínima de 237. Então, a gente teve sim um avanço interessante nos dois sentidos, tanto na média quanto na mínima. Então, a gente está falando de 6% na média e 11% na mínima. Sim, Cyberpunk 2077 ainda tem espaço para crescer, como a gente viu nesse teste. A gente achava que o 7800X3D tinha chegado no limite. Mas claramente, a engine tem mais para tirar. E aí, o 9800X3D fez média de 240 e mínima de 172, contra uma média de 226 e mínima de 154. Claro, é um FPS muito alto para esse jogo. O preset não é realista. Na verdade, ele é um preset justamente para testar a engine, testar a performance dos processadores, mas a gente consegue medir a diferença deles. Então, ainda tem espaço para você conseguir empurrar mais FPS. E mais importante, das mínimas estarem mais estáveis. A gente teve um ganho de só 6% na média, mais de 10% na mínima. Horizon Forbidden West, aqui a gente também estava praticamente no limite, mas ainda dá para extrair mais. Muda bastante a performance dos processadores, principalmente nesse jogo, dependendo de onde você está testando. A gente testa no setor, alguns canais testam em outros, onde ele pode ter um uso um pouco mais elevado, mas esse aqui é bem próximo do que você vai ter no gameplay todo, e não só um momento de muito estresse. Aqui, o 9800X3D fez média de 252 e mínima de 171, contra uma média de 236 e mínima de 155 do 7800X3D. Então, 6% na média e 9% na mínima. Spider-Man Remastered é um jogo que, na verdade, dá até para a gente desconsiderar, ou daria para a gente tentar desconsiderar, porque, na média, o 9800X3D faz uma média maior, ele faz 206, mas, na mínima, ele faz só 80. Nossa! E esse é um problema dos Ryzen 9000, porque nos nossos testes com todos os Ryzen 9000, a gente teve esse problema, inclusive, foi uma footnote, ou seja, foi uma anotação da AMD dizendo no Reviewer's Guide que existe um problema com esses processadores nessa situação. Então, infelizmente, não dá para considerar muito como realista, mas é só para vocês verem como que pode acontecer algum probleminha no lançamento, vamos ver se eles conseguem resolver. Até agora, não resolveram com os Ryzen 9000, então, a gente vai colocar o resultado mesmo assim. A mínima do 9800X3D foi de 80, enquanto que do 7800X3D foi de 129. Claramente, venceu ali na média por 10%, mas perdeu por 49%. Então, instabilidade. Já dava tempo, né, a AMD, de resolver desde o lançamento dos Ryzen 9000 até os 9000X3D, já dava para ter resolvido. Não dava? Não dava, né? Dava. Acho que tem dinheiro lá, né? Engenheiro também. Starfield. Aqui no Starfield, o 7800X3D fez média de 127, mínima de 99, o que é uma excelente média para um jogo muito exigente. Mas o 9800X3D conseguiu fazer média de 149, mínima de 115. Então, a gente tem aí um ganho de 15% na média e 14% na mínima. The Last of Us, um jogo que é um porte, mas que a gente conseguiu ainda ver um ganho. O 9800X3D fez média de 182, mínima de 111, contra uma média de 160 e mínima de 102 do 7800X3D. Então, impressionante ganho aí de 12% na média e de 8% na mínima. tudo isso... E na média, se a gente considerar o Spider-Man aqui, que é um jogo que está bugado, o 7800X3D fez média de 261 e mínima de 272. E na mínima, ele fez 152, contra 160, do 9800X3D. Por que é complicado? O Spider-Man Remastered, ele é uma variação fora da curva, né? Então, a gente pode extrair ele e ver que a diferença é maior, principalmente nas mínimas. E foi justamente onde o 9800X3D brilhou. Nos testes, a gente conseguiu ver que, claro, em alguns casos, ele consegue até ganhos de dois dígitos, né? Tipo, 12%, 10%, 11%, mas, principalmente, o ganho nas mínimas foi interessante. A gente conseguiu ver isso tanto nos jogos quanto nas aplicações 3D. E isso, eu diria que, claro, o empilhamento de cache 3D tem um papel importante nos jogos, mas isso o 7800X3D também tem. O ganho que a gente teve aqui foi muito no clock base, né? Subir 500 MHz no clock base ajudou bastante nos jogos e em aplicações profissionais. O ganho geral ficou na casa dos 4% na média e nos 5% na mínima. Eu diria que, tirando o Spider-Man, a gente tem ali uma oscilação diferente, né? Vocês conseguem ver, mas, mesmo assim, eu acredito que o ganho foi dentro do esperado, porque, no fim das contas, isso aqui ainda é um Ryzen 9000. Eu já falei pra vocês, ele nada mais é do que um 9700X com empilhamento de cache 3D. E o 9700X também não teve um ganho muito grande se a gente comparar com a geração anterior, se a gente comparar com o 7700X. Então, como esperar que o salto seria tão grande de uma geração pra outra. Aqui oscilou ainda 1% na média, ou, enfim, sem o Spider-Man, mas, nas mínimas, a gente teve um ganho considerável, que foi maior do que na média. Dependendo dos jogos que você vê aí em teste, você vai ver ele se saindo bem melhor. Ele pode se sair até 20, 25% melhor do que a geração anterior. Mas, claro, escolhendo o jogo e a gente pegando jogos que, às vezes, são irrelevantes, ou, pelo menos, são irrelevantes pra grande maioria. A gente pega títulos aqui que conseguem fazer o mix, mas, dependendo da quantidade ou da amostragem de jogos, você pode ter uma diferença que vai de 8% a 10%. Ou, no caso, que eu selo de 4% a 10%. Eu sei, a margem é grande, mas, veja bem, a quantidade de jogos que os caras testaram pra conseguir justificar que ele era 8% melhor do que o 7800X3D. Em relação ao consumo, se a gente pegar aqui a média, né? O consumo do CPU, o 9800X3D ficou na casa dos 104 watts contra 72 watts do 7800X3D, que é um procedor bem eficiente, consumiu bem pouco ali, segundo as medições. O sistema como um todo, né? No pico, quando a gente testou ali o sistema em estresse, foi 433 watts no 7800X3D e 492 watts no 9800X3D. Lembrando que isso é um consumo do sistema como um todo, né? E aí a gente fica ali na casa dos 12%, né? Eu diria, com um consumo um pouco maior. O do CPU, o 7800X3D realmente consume pouco, mas é porque ele também tem uma limitação, ele é um produto completamente diferente, né? Se a gente considerar principalmente as limitações por conta de clock. Sobre temperatura, a AMD melhorou a estrutura do cache 3D aqui no 9800X3D e isso acaba refletindo na temperatura. Com essa estruturação diferente, eles conseguem dissipar melhor o calor se a gente considerar, por exemplo, o 7800X3D ou o 5800X3D que também utiliza a primeira geração de empilhamento de cache 3D. Aqui o 9800X3D, o pico dele foi de 64 graus contra 71 graus do 7800X3D. É uma diferença de 11%, não é absurda, mas é o suficiente para você trabalhar com uma margem um pouco maior ou com um nível de ruído um pouco menor no seu cooler, no seu water cooler. E no fim das contas, o que vale mais a pena? Bom, aí depende. Se você está vendo um 7800X3D, ficou bem claro que não compensa você fazer um upgrade para um 9800X3D, a não ser que você jogue um desses jogos aí que a AMD colocou que dá ganho de 20%, 27%, 21%, 18% aí pode se considerar. Mas ainda assim, nesse caso, a gente tem que levar em consideração que os testes são feitos utilizando GPUs muito poderosas rodando em Full HD, o que não é exatamente o cenário que a gente espera que você vá utilizar. Como eu mostrei, por exemplo, em Black Meets Wukong, se você tem um jogo que é muito pesado, que a engine é exigente, que a GPU também acaba sendo limitador, o teu CPU vai ter basicamente a mesma performance. Isso pode ser para vários cenários. Às vezes, o seu Ryzen 5, 600 vai ter a mesma performance de todos esses, porque a sua GPU não vai conseguir empurrar mais frames. Se você me perguntar, houve um avanço, ele é um processador melhor do que o 7800X3D? Sim, ele é um processador melhor do que o 7800X3D. A linha Ryzen 9000 não foi exatamente a mais glamourosa no seu lançamento. Ela não teve um lançamento muito bom justamente porque não houve um salto em performance tão grande em jogos. A gente teve em aplicações profissionais, em alguns casos em eficiência energética, algumas tecnologias novas, o suporte mais lentes, PCI Express, a gente trabalhar com memórias de clock mais alto, ter até o suporte, a CUDIN, apesar de não fazer muita diferença. Mas no fim do dia, continua sendo o 9700X e o 9700X não foi um processador revolucionário em relação à geração anterior. Foi um salto geracional pequeno e, sinceramente, eu não me surpreendo com esse ganho do 9800X3D. Eu já esperava, porque é basicamente você pegar o 9700X e adicionar o cache 3D. Não houve um avanço tão grande tecnológico em relação ao empenhamento de cache 3D. Aquele cache adicional que está lá, ele só mudou a forma como ele é alocado dentro do chip ou dentro da estrutura do chip. Então, claro, isso ajuda e o ganho de 500 MHz beneficia bastante, mas não necessariamente nos cenários que vão se distanciar aqui do 7800X3D. Ele agora é um processador que não precisa mais ter um asterisco do tipo, mas se você precisa de mais performance em trabalho, é melhor pegar um 9700X do que um 7800X3D. Mas se você precisa de mais performance, não tem mais isso. Agora, se você precisa trabalhar, se você precisa de um processador 8 cores, 16 threads competente para trabalhar e também gosta de jogar, aí sim, você está pegando um 9700X que tem uma boa performance para aplicações profissionais e colocando a performance adicional do empenhamento de cache 3D em cima dele. Então sim, o 9800X3D é o melhor produto, é o melhor, eu diria que é o melhor lançamento dos Ryzen 9000 até agora, mesmo com 9950X3D ele ainda vai ser o melhor, por quê? Porque ele consegue ser uma solução equilibrada para você. Agora, não é um upgrade para quem está num Ryzen 7000, a não ser que ele não seja um 7000X3D, não é um upgrade. Se você tem um 7800X3D, 7900X3D, ou 7950X3D, não se preocupe com ele. Agora, se você está em gerações anteriores pensando em fazer upgrade com o 7800X3D, o 9800X3D é uma opção melhor se você vai equilibrar as duas tarefas, se você vai só jogar, talvez o 7800X3D ainda seja uma boa opção. Tudo isso vai depender do preço que ele está sendo vendido, porque ele teve o preço inflado quando teve os lançamentos dos Ryzen 9000, porque ele ainda continua sendo uma opção melhor. Se ele tiver com preço bom, coisa que eu duvido, ele vai ser uma opção melhor do que o 9800X3D. Se não, não tem nem o que discutir. Vai de 9800X3D, o melhor processador para jogos, mesmo comparado com o Core Ultra 9285K, ele ainda é o melhor processador para jogos. aplicações profissionais e jogos, os outros processadores com mais cores e mais teles vão acabar ganhando, principalmente do lado das aplicações profissionais. E levando em consideração que todos eles cospem muito FPS em jogos, talvez ele não seja para todo mundo, ele seja para quem precisa de muito FPS em jogos mesmo. Foi um lançamento muito melhor da AMD, não é nada surpreendente, porque se você fizer a conta de 1 mais 1 fecha bastante, mas é um produto sólido com raras exceções, como por exemplo no Spider-Man, foi o único jogo que a gente encontrou um comportamento bizarro e a própria AMD já está ciente. Foi um lançamento muito melhor, muito mais estável. O lado negativo é ele dar a entender que você precisa de uma X870, você não precisa de uma X870 muito mais cara do que uma X670, mas sabendo disso, ele se torna sim uma alternativa interessante. Finalmente, temos um processador que vale a pena recomendar na linha Ryzen 9000. E o 7800X3D, se você já tem, ele é um excelente processador, só talvez não vale a pena comprar agora dependendo do preço. Aliás, que preço que está agora? Deixa aí nos comentários quanto que está custando o 7800X3D, 9800X3D também, deixa aí nos comentários, você pode deixar também sugestão do que você quer ver que a gente compare aqui, o que você prefere ver aqui comparando os dois. E entre os dois processadores, qual você escolheria? Seria de 9800X3D ou de 7800X3D? Já comprou um deles? Está pensando em comprar? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.